Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje aqui em casa eu vou fazer essas costelinhas, tá? Então, primeiramente vou dar umas furadinhas nela, com a faca mesmo, pra penetrar melhor o tempero, tá? O sal que eu vou colocar de primeiro. Vocês sabem que eu não uso muito sal, né? Mas, primeiro a gente dá umas espetadinhas, porque ela tem umas gorduras também, mas muito bom, né? Daí, eu vou colocar um punhadinho de sal, assim por cima, pra depois virar o outro lado, tá? Ó, virar. Esse aqui, ainda não tinha colocado. E agora, põe em cima das outras. Esse aqui eu viro. E ponho assim. Daí, eu vou colocar também suco de limão, alho e alguns outros temperos que sempre é bom e que vocês tiverem aí em casa. Então, pessoal, continuando o tempero aqui, ó, vou espremer um limão. Limão é tudo, né? Numa carne de um... um tempero de uma carne, muito bom. Aqui eu vou colocar a folha de louro. Que dá um gostinho também todo especial. Um pouquinho de colorau, que dá a cor, né? Pra carne. E... Orégano. O orégano também não pode faltar em tempero. Só falta o alho. E aí, nós vamos sapecar ela na frigideira. Já coloquei o alho. Agora a gente vai dar uma misturadinha nesses temperos. Em seguida, eu já vou colocar elas na frigideira, só pra dar uma leve douradinha, pra depois levar pra assar, tá? Ó, aqui. Perfeito. Vou colocar um pouquinho de azeite, pra gente dar uma leve douradinha nela, antes de levar ao forno, tá? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E agora vou dar uma granulinha, já está escantado, pronto já para outro forno. Tá certo? eu coloquei agora os dois últimos pedaços e já retirei e coloquei na assadeira aqueles pedaços que eu já tinha sapecado. Daqui a pouco eu já termino aqui e vou colocar tudo para assar. Agora vou colocar um pouquinho mais de azeite e já vou levar para assar. Olha aqui pessoal, já ficaram assadas as costeletas, agora a gente vai passar para uma travessa para eu colocar na minha mesa para o meu almoço, ok? Olha isso pessoal, que carne suculenta, que gostoso! Brigadão, beijão! E aí E aí E aí